Bem-vindos ao meu canal novamente e hoje vamos falar sobre um assunto que até foi noticiado na televisão. Qual é o procedimento correto a ser adotado? Fica comigo até o final. Doutora, posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha? É verdade que eu tenho que pagar as dívidas do meu pai ou da minha mãe se eles vierem a falecer? Não, você não vai pagar dívida. Mas a televisão falou que eu tenho que pagar. Falou errado. Não saia daí. Assista até o final que eu vou estar te explicando. Como que funciona o processo de inventário? Eu já falei mais ou menos sobre o inventário em outro vídeo, que eu vou deixar o link em algum lugar aqui. Mas hoje vamos falar da herança. Como que funciona a herança? Eu quero deixar bem claro para vocês que não existe herança de dívida. Não existe herança de dívida. que funciona. A pessoa vem a falecer e a partir desse momento ela vai ter o nome jurídico de decujos. E todo o patrimônio dela, carro, terreno, imóveis, quanto em banco, pensão, tudo que ela tiver no nome dela. A gente vai fazer um multinho, que a gente vai dar o nome de espólio e vai relacionar todos os bens daquela pessoa. Nesse momento que a gente está fazendo o processo de inventário, a gente vai estar reunindo também as dívidas, se tiverem, e se vocês, como herdeiros, tiverem conhecimento das dívidas. Feito isso, o que vai acontecer de uma forma bem resumida e didática? Eu vou pegar os bens dessa pessoa que faleceu, vou verificar lá tudo que tem e quem são os herdeiros. Então, vamos lá. Peguei as... Tem dívida? Tem. Então, eu vou pegar parte dessa herança, desses bens que ainda não é herança, e pagar a dívida. Sobrou dinheiro? Sobrou. O que sobrou, que seria o troco, vamos dividir em partes iguais aos herdeiros. Outro exemplo. Não tem dívidas, tem todos os bens. Então, peguei todos os bens, não tem ninguém pra pagar, vou dividir em partes iguais, e vai passar herança para os herdeiros. Doutora, mas a pessoa só deixou a dívida. Não tem problema. Não vai fazer inventário, porque não se faz inventário de dívida. E a dívida não é herdada pra ninguém. Eu uso uma frase que fala assim, a dívida morre junto. Então, vamos imaginar que fiquem ligando, mandando carta de cobrança, ó, tá devendo cartão de crédito, tá devendo no banco, tá devendo isso, tá devendo... Não tem o espólio, que aquele montinho dos bens da pessoa que faleceu, não tiver como pagar, ou não existir bens, não precisa fazer nada. Se você quiser, que é até o que eu recomendo, avisa a pessoa que tá cobrando a empresa, fala assim, ó, ele faleceu, e se você quiser, eu te mando a certidão de óbito, mas não tem como tá mais pagando a dívida. Viu como que funciona? Como é simples? Então, não esqueça de deixar o seu like. Tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, porque a informação correta é herdeiro não herda dívida, ele vai herdar os bens. Deixa seu like, seu joinha, não se esquece de se inscrever no meu canal. Obrigada. E aí, Obrigado.